A UFSM realizou a confirmação de vaga dos aprovados no SISU nos dias 30 e 31 de janeiro, nos campos de Palmeira das Missões, Frederico Sfali e Cachoeira do Sul, e nos dias 13 e 4 de fevereiro, em Santa Maria. Neste ano, são ofertadas 3.416 vagas para 89 cursos da instituição. A movimentação no Centro de Convenções no primeiro dia do processo, no campo sede, surpreendeu a organização. Foram cerca de 5 mil pessoas circulando e 2 mil processos finalizados. Esse ano a gente começou, talvez, um pouco com esse transtorno da divulgação das listas do Enem, dos impedimentos, enfim, das ações judiciais, que trouxeram alguns transtornos ao calendário. Então, na realidade, o cronograma ficou apertado. Um segundo ponto que a gente pode salientar foi uma mudança drástica na escolha entre primeira e segunda opção. Agora o candidato que aprovou na segunda opção termina o processo para ele aí. Se ele aprovou em qualquer uma das opções, o processo encerra. E isso faz com que esses candidatos confirmem mais vaga na chamada regular. Então, na realidade, isso causou alguns pequenos transtornos de fila, que são normais nas chamadas orais, e que foram contidos. E nós saímos numa realidade na chamada regular, que preenchia 40%, para hoje uma realidade de 60%. Então, a gente enfrenta essas mudanças promovidas pelo governo, enfrenta as adversidades, para fazer um bom processo de confirmação. E vale salientar que a UFSM é uma das universidades do Brasil que mais preenche vagas, universidades públicas que mais preenchem. Preenchemos mais de 97% de vagas. Está se repetindo esse fenômeno, estamos com os alunos aqui, essa semana eles já vão sair com a confirmação de vaga feita, a matrícula deles já vai ser processada automaticamente. Resolvido o impasse da fila, e após a confirmação da tão sonhada vaga na UFSM, o clima entre os futuros acadêmicos já era de comemoração e expectativa. Eu acho que eu sou um bom engenheiro, porque eu gosto disso, e pelo que eu percebi, o mercado de trabalho está crescendo bastante nessa área, e é um curso que eu me identifico bastante. Lá da cidade onde eu venho, a UFSM é muito bem falada, e a gente percebe o quão ela é importante para a formação dos alunos. E a gente vê que muitas vezes a educação é deixada de lado, e esse, na minha opinião, é um dos principais recursos que merecia mais atenção no país. E para quem já está na UFSM, também foi dia de recepcionar quem chega agora. O primeiro semestre letivo inicia em 9 de março. O segundo semestre letivo inicia em 12. O segundo semestre letivo inicia em 9 de março. E para quem já está na UFSM, também foi dia de novo. E para quem já está na UFSM.